A receita de hoje é feijoada. Aí pessoal, a receita que eu falei pra vocês é essa daqui. Ela já tá pronta, tá? Na feijoada amaragra vai só calabresa, paio, lombo defumado, costelinha defumada, carne seca e linguiça caipira. E pra acompanhar, não pode faltar a nossa farofa gourmet lá da Casa de Carnes Almir Rodrigues, a gente que faz também. Ela com certeza já apareceu em alguns outros vídeos, mas é claro que ela não pode faltar. Depois de deixar descongelar a feijoada, é só você trazer ela pra uma panela. Eu gosto de colocar um pouquinho de água pra você reduzir o molho do jeito que você gostar. Se você gosta de um caldo mais ralinho, você coloca a água, deixa reduzir um pouco e vai vendo do jeito que fica o caldo. Se você gosta de um caldo mais grosso, você deixa engrossar até a textura que você gosta e servir. E já tá pronta, simples assim. Esse processo vai demorar em torno de uns 20 minutos. Eu não sei em qual outro lugar você encontra uma feijoada pronta em 20 minutos. E vem dar uma olhadinha aqui no tanto de carne que vem nessa nossa feijoada. Ela vem um potão de quase 2 quilos, vem quase mais carne do que feijão. A gente já tá aqui com o nosso prato de acompanhamento, tá? Arrozinho branco, vinagrete, couve e a nossa farofa gourmet. E agora a gente só vai terminar de montar o prato com a feijoada e experimentar, que é a melhor parte. Prato pronto. Agora é a melhor hora. Vamos provar. Aqui, olha o tanto de carne que tem nessa feijoada. Olha, lombo, costelinha. Aqui tem linguiça de pernil. Lombo de novo. Aquela calabresa pequenininha. Carne seca. E essa combinação da nossa farofa com a nossa feijoada é a melhor combinação possível. Aí pessoal, se vocês me dão licença, eu vou terminar esse prato. Mas antes, se vocês ficaram com água na boca de ver esse prato, é só passar em uma das nossas duas lojas e garantir essa feijoada. A gente fica aberto de segunda a sábado, das 8h às 19h30. Domingos e feriados, das 8h às 13h30. A gente fica aberto de segunda a sábado, das 8h às 13h30.